Joguei a nova expansão de Diablo 4, Vessel of Hatred. É uma expansão de conteúdo, eu tive acesso antecipado pra ela, agradecer a Blizzard por este carinho, tá? Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre muita coisa, não só sobre a Vessel of Hatred, mas eu também tenho que falar da nova temporada, porque eu recebi acesso também a essa temporada junto com a Vessel of Hatred, a temporada 6, a temporada do ódio crescente, tá? Então as duas coisas em conjunto, mano, um jogo novo, né? Além disso também a gente tem que falar do Night Spirit, a nova classe de personagem que você pode jogar no Diablo, e a gente tem que conversar sobre Diablo 4 no geral, o que muda, como o jogo fica depois que ele recebe essa expansão. Logo de cara eu tenho que falar que eu amei, tá? A experiência, eu acho que o Diablo 4 em si ganha muito e ele vira um jogo muito, muito, muito bom com essa expansão, tá? Ele já era muito bom, a gente sabe que desde a temporada 1 eles vão fazendo melhorias no endgame, o endgame já tava bem mais estável recentemente, desde a última atualização, mas cara, a quantidade de coisa que a Vessel of Hatred e a temporada 6 colocam ali é um negócio assustador, tá bom? Tendo dito isso também, preciso dizer que a única preocupação que eu tenho é realmente com relação ao preço, né? Eu acredito que o preço ficou um pouquinho mais alto, mas a gente vai conversar o porquê disso mais pra frente, beleza? Então vamos começar do mais fácil, acho que o mais fácil pra gente começar falando aqui é da nova classe Night Spirit, né? Um pessoal já tinha testado ela antes, né? Teve uma viagem, então se vocês procurarem um pouquinho do conteúdo vocês vão ver, eu vou colocar algumas coisinhas mais early game aqui dele, por quê? Porque conforme eu fui avançando os níveis dele, eu fui também chegando em lugares mais avançados do jogo e eu não queria que vocês tivessem spoilers da história por meio das minhas gameplays, tá? Mas vamos falar da classe. Eu tive muita sensação de que às vezes eu tava jogando com um monge quando eu joguei com essa casa, juro pra vocês, tá? Ele tem vários caminhos elementais pra seguir, então é meio que uma mistura de monge e mago, tá? Sem maldade, mais ou menos isso mesmo. E eu achei que o caminho mais legal de seguir era o caminho das skills de envenenamento, né? Tinha envenenamento, fogo, raio e força física. Tem uma habilidade em específico, a básica, que é o força, que é um socão, mano. Então você cai pra cima dos caras, você dá um TP pra cima do inimigo com um socão, mano, é soco, soco, chute, giratório. Os bonecos caem e ali você consegue aplicar também as skills de veneno depois com uma habilidade principal e outras skills, né? De todas as que eu vi, realmente eu senti que ela tinha um degrauzinho de poder um pouco mais forte, né? Então por isso que eu fui por ela, porque eu achei que isso me fazia seguir um caminho melhor. Todas essas skills do Nath Spirit, elas têm envolvimento com alguma criatura mística, né? Então o veneno tem a centopeia, que você pode invocar ela e ela sai matando os inimigos. E várias vezes você tem esses pequenos sinais. Uma das coisas que eu gostei é que você tem uma skill que, mano, tem uma repetição muito rápida, que você dá aquele medo nos inimigos, sabe? Ficou aquela caveirinha correndo de você, isso é bem bacana também. E tudo tem a ver com praga, meio quando você faz a Bíblia de Veneno, né? Então você tem ali uns insetos que podem perseguir os inimigos. Tem várias funções bem legais, eu achei que a Bíblia de Envenenamento ficou bem interessante na classe Nath Spirit, por isso que eu joguei com ela, tá? Se você, por exemplo, escolhe pra ir pelo lado do raio, aí a sua fera, né, é uma ave de raio. E você pode, ela é uma mistura de raio com água, ela pode descer e atacar os inimigos também quando você chega nos níveis mais altos. Você tem umas skills de choque, então você atira penas, né? Então, de novo, tudo a ver com essa ave, né? Então você atira penas de choque, essas penas atravessam os inimigos, e você pode modificar essas penas pra depois elas escolherem um alvo e todas as penas atacarem aquele inimigo. Então é um outro lado que você pode fazer. Você tem também a garra de fogo, que puxa tipo uma, a fera é tipo uma, 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 uma onça, uma pantera. Será que é pantera? Não sei se faz sentido. Mas enfim, é um felino grande e agressivo, e ele vem pra cima dos inimigos de fogo também. E tem o gorilão, mano, irado também o gorila, né? Que aí são as skills físicas, né? Então, por exemplo, tem um golpe que você bate as duas mãos assim, e vem duas mãos gigantes de gorila e batem, sabe? E aí é uma build que te permite ter um pouquinho mais de versatilidade de tanque também. Então todos esses elementos, conforme você escolhe o caminho que você quer fazer, você pode misturar tudo e fazer uma grande salada, mas cada elemento tem uma sinergia muito óbvia conforme você vai evoluindo. Fora que tem as skills passivas também, que por exemplo, aumentam o dano de veneno. Então você vai colocar uma passiva que aumenta o dano de veneno, e o ideal é que todas as skills sejam de veneno, né? Eles chamam sempre de skills centopeia quando é assim. Então, você segue um caminho de criação. Esse é o resumo da ópera, mais ou menos pra vocês entenderem o que tá se passando na tela conforme vocês vão assistindo aí a minha gameplay, tá? O ponto todo é, é legal de jogar ou não é legal de jogar? Mano, eu adorei, tá? Eu achei muito legal de jogar. O começo eu achei um pouquinho mais complicado, porque parecia que nada ornava muito bem, mas conforme eu fui avançando no jogo e a build foi tomando forma, aí sim ela vai ficando bem legal e bem satisfatória. Eu não tive muito tempo pra jogar, então eu foquei muito no Nat Espírito, né? Pra realmente tentar extrair o máximo dele. E cara, eu vou te falar, com certeza na hora que o jogo sair, que a gente for jogar realmente pra criar a nossa conta aí, eu devo jogar de Nat Espírito, porque a classe flui bem com a jogatina. Eu achei ele rápido, eu achei os efeitos sonoros muito bons, e os efeitos são muito maneiros. Os cooldowns são curtos, então você tá o tempo inteiro dando comando pra explodir umas ações. Então, de maneira geral, eu queria dizer que essa classe, ela é muito divertida. E ela entra muito bem no Diablo, tá? Porque o pessoal já pedia há um tempo já o Monge, né? E eu realmente lembro muito do Monge jogando com ela, assim. Recentemente eu joguei até o Diablo Imortal, eu tinha um Monge lá, uma classe que eu sempre gostei. E aí, meio que, cara, eu senti essa vontade de jogar de Monge sendo atendida, sabe? Não é exatamente o Monge, mas ele tem um pouquinho de lembrança, assim, né? E aí ele muda, né? Ele vira um outro personagem que dá uma temática que faz todo o sentido com o conteúdo da DLC, da expansão, de maneira geral, né? Afinal de contas, ele tem um visual bem tribal, né? As roupas dele também têm sempre visuais tribais, né? E a gente vai pra região de Narrantum nessa DLC, né? Que é a expansão. E olha, eu queria dizer que eu não esperava que ia ser tão legal. Eu pensei que fosse ser um pouquinho mais genérica, sei lá, ser só uma floresta e tal, mas não, cara. Eles têm várias mudanças de cenário ao longo da gameplay. De novo, eu vou evitar pra eu não ter muito spoiler, mas junto com esse cenário, que lembra um pouquinho ali aquela vibe inca, tá ligado? Então tem um pouco que você vê que é uma história, tem um ritualismo que é muito legal, ritualismo de cura, um respeito aos espíritos. Conforme você vai jogando também vão aparecendo algumas coisas... Ai, eu tô com muito medo de falar, mas vai aparecendo muita coisa que te ambienta muito ali naquele local que você está, certo? Porém, a corrupção chegou naquele local. Então, existe um degradê de corrupção, conforme você vai avançando no jogo, que vai deixando a aparência mais diabólica, sabe? Eu achei que apesar de eles terem feito concertos com relação à iluminação e cores do jogo, essa foi um dos momentos que eu me senti mais em locais corruptos, sabe? Porque por mais que você vá pra um lugar que você vê que é mais místico, de repente a corrupção, quando ela chega, cara, ela é um negócio mais gosmento, mais sujo, sabe? Então a transição de terrenos de quando você chega na nova região de Narrantú é realmente bem interessante, né? Como eu já comecei a falar do DLC, então falei do personagem, falei um pouquinho do cenário, vamos falar um pouquinho sobre a história, tá? Não vou falar sobre a história em específico, porque realmente eu acho muito importante, porém, tecnicamente falando, foi muito bom, tá? Eu gostei muito da clia sonora que eles escolheram. As cutscenes, eu senti falta um pouco daquelas cutscenes mais trabalhadas, estilo Blizzard, sabe? O anúncio dessa DLC foi naquele videozinho do barquinho, né? E aquele videozinho do barquinho, ele é muito bom, cara. Visualmente, ele é muito impressionante. Dentro do jogo, eles optaram por majoritariamente utilizar animações com a engine in-game. A engine do diabo é muito bonita, né? O que é a engine in-game? Então é só como se a câmera desse um mega zoom no seu personagem e ela chega até a descer. Eles pegam alguns ângulos de fotografia diferentes, né? Então mais distantes, mais de perto, expressão facial, né? Então tudo isso, de fato, deixa a pegada bem legal, bem divertida de se assistir. Porém, ela não é tão bonita quanto uma cutscene daquelas que a gente via da Lilith, sabe? Aquele processo que realmente parecia ser muito caro e muito abralhado, processo que demora anos para ser feito, né? É suficiente, é satisfatório, é melhor do que, por exemplo, aqueles conteúdos de temporada que normalmente era só a câmera dava um zoom, né? Ela só aproximava e a gente ouvia o diálogo, né? Essa, pelo menos, tem todo um trabalho de fotografia por trás e o cenário conversa muito bem, né? As expressões faciais funcionam muito bem, mesmo no seu personagem que é custom, né? Que é um personagem que você criou. Então você tem um pouquinho mais de envolvimento com aquele cenário do jogo, de novo, ela não é o ápice de qualidade visual, porque não são as cutscenes que a gente está acostumado a ver com o Diablo, mas ainda assim, ela tem uma aparência bem satisfatória para esse conteúdo, certo? Então, o conteúdo se desenvolve. Vou falar um pouquinho mais sobre a DLC antes de a gente ir para os outros tópicos que eu preciso falar, certo? Eu sempre tive a teoria, desde que o Diablo saiu, de que a gente vai jogar Diablo 4 por 10 anos. E a expansão só me fez ter mais certeza disso, tá? O fato de que a gente teve uma expansão de história, de mapa, de equipamentos, de inimigos, né? Então tudo isso flui muito bem quando ele entra para o Diablo e ele dá uma impressão de que, cara, é um caminho muito seguro para o Diablo continuar evoluindo. Eu sinto que a Xbox teve dois lançamentos que foram mais ou menos por essa mesma ideia, tá? O Starfield, se você não sabe, ele também, o jogo base, está no Game Pass, né? E aí eles vieram com uma DLC um pouquinho mais curta e tudo, que quando você olha para ela, assim, dá um pouquinho da sensação que deu para essa expansão do Diablo, tá? Que parece que realmente é um negócio complementar ao jogo. Por que eu digo isso? Recentemente a gente teve a DLC do Elden Ring, por exemplo. E ela é praticamente um jogo novo, sabe? Você consegue ter toda uma imersão daquilo ali com relação a jogo que supera todas as expectativas, né? Você joga mais 100 horas naquela DLC ali numa run só, sabe? Então, assim, de maneira geral, eu sinto que essa DLC que a From entregou ali ela eleva um pouco o nível. E quando vem esse conteúdo extra do Diablo, tal qual o do Starfield, ele acaba sendo um conteúdo mais curto. Dá vontade demais, porque é uma narrativa muito boa, a dublagem muito boa, enfim. Porém, eu realmente espero que a Xbox esteja olhando para o Diablo, né? A Blizzard, de uma maneira que esses conteúdos saiam com mais frequência, tá? Não quero dar muito spoiler sobre isso. Mas, assim, o conteúdo em si, quando você pensa só nesse conteúdo, ele entra muito bem no Diablo. Mas eu acho que ainda a minha preocupação de preço que eu falei é só porque ele parece pouco, tá? Até pelo preço, né? Pelo menos no PC aqui, a versão mais básica está saindo R$180,00. Mas eles oferecem outras duas versões, né? Eles oferecem uma de R$280,00 e uma de R$400,00, né? Então você pode comprar as versões, elas vão vindo com skins, né? A partir das R$280,00, você ganha um mês do Game Pass Ultimate. Então, assim, eu acho que, no final das contas, quando eu analiso o conteúdo, só o conteúdo, ele me parece pouco pelo preço que ele está sendo cobrado. Tal qual rolou agora com a DLC do Starfield, vocês vão ver isso recentemente. Porém, quando eu penso num futuro, e aí num futuro eu digo que talvez daqui um, dois anos a gente veja mais uma dessa expansão, e aí depois mais uma dessa, aí realmente eu fico muito otimista sobre o tamanho que o Diablo 6 possa ter ao longo desses 10 anos que a gente possa ter certeza que a gente vai jogar. Eu realmente acredito muito nisso, tá? Eu espero que isso aqui meio que tenha falado da DLC, porque ainda tem muita coisa pra falar, e uma das principais coisas pra falar é sobre a nova temporada, né? E também o Diablo 4 como um todo, tá? A nova temporada, ela é muito boa. Tipo, muito boa mesmo. Eles trazem melhorias absurdas pro jogo. Por mais que eu tentasse listar todas elas aqui, eu não vou conseguir. Mas a gente tá falando sobre realmente melhor desenvolvimento e progressão da build do seu personagem, ou seja, agora a gente tem um nível máximo diferente, a gente também vai conseguir passar o board de Paragon pro outro personagem. Então se o seu personagem bateu, por exemplo, você vai fazer o grind normal, do nível 1 até o nível 50, agora até o 60, né? E aí você tem lá o board do Paragon. Eu não testei essa função, tá? Eu vi que ela tem, porque eu realmente não tive tanto tempo assim. Mas o próximo personagem que você quis... E vamos supor lá, você bateu o nível 100 de Paragon lá, né? Então você fechou o board de Paragon. O seu segundo personagem que você for jogar, ele vai começar no nível 1 de novo. Porém, quando ele bater o nível máximo, o Paragon vai passar pra esse segundo personagem. Então você não vai precisar ficar regrindando Paragon infinito às vezes na temporada. Achei isso excelente pra testar todas as classes durante a temporada. É o tipo de coisa, que é o tipo de melhoria que faz com que a gente engaje ainda mais. Então, por exemplo, você agora. Muita gente vai jogar de nada espírito, principalmente se comprar a expansão. Então você vai jogar de nada espírito, você vai focar. E quando você fechar a build, talvez você queira fazer... Eu, por exemplo, sempre quero fazer mais um mago pra ver como é que ficou o mago da temporada. Então esse processo vai ser um pouco mais agilizado, né? Ouvindo o feedback da galera também, eles melhoraram com relação a, como eu falei, iluminação e cores e fica bem evidente a hora que você está jogando o jogo. Certo? Tá, Patife, vamos lá. Voltando aqui ao foco. Diablo 4 se torna um jogo excelente, na minha visão. Já era um jogo bom, ao meu ver, aqui, se você voltar nos meus conteúdos, vocês sabem disso, né? Eu gosto muito, eu estou curtindo acompanhar, mas agora ele chegou num nível absurdo. Primeiro de tudo, quando você entra, eles colocaram muito mais sinalização visual sobre o que você pode, você deve fazer pra alcançar os níveis de poder. Como a gente já teve cinco temporadas de atualizações, com o Fosso, com novidades de Grind, com novas boss fights, a gente já teve muita atualização. Tudo isso agora vai deixando esse jogo muito mais completo. A expansão de conteúdo pegou tudo aquilo que eles fizeram desse tempo de desenvolvimento, essas melhorias, essas mudanças, e elas amarram com um bolão de conteúdo. Então, apesar de ficar um pouco receoso sobre o fato do conteúdo da expansão ser pouco, quando a gente conversa sobre o Diablo 4 em si, aí eu não tenho dúvida de que ele ficou excelente, tá? Então, tudo aquilo que já estava muito bom na última temporada, melhorou muito, tá? Então, você, construção de personagens, desenvolvimento, lutas, boss fights e dificuldade, mano. assim, está num nível excelente, tá? E aí, conteúdo, quando você coloca essa expansão de conteúdo, que, de novo, individualmente, ela parece pequena, mas no conjunto, cara, ela vira um negócio assim, colossal, e eu fiquei muito encantado por isso, tá? Vamos falar sobre dificuldade, também é um ponto que chamou muita atenção. Se vocês viram, foram adicionados vários novos níveis de dificuldade. Logo de começo, você já pode jogar numa dificuldade mais alta, né? E você tem aí, depois, os níveis de tormento, né? Então, depois que você termina um nível, você sobe o tormento, depois do tormento, você paga mais nível de tormento e você vai fazendo o poço e você vai fazendo desafios e isso vai aumentando muito a dificuldade. Eu tenho uma reclamação sobre isso, eu acho que o salto entre a dificuldade básica, né? Que seria o normal ali. E o difícil é um salto muito grande, tá? Realmente muito grande. Eu senti um impacto muito forte e tive bastante dificuldade de aumentar um nível de dificuldade. É lógico, tive menos tempo, a gente está num processo aí mais de review, eu tinha que focar em outras coisas. A parte de desafio disso é muito bacana, tá? Ou seja, tá claro que quando a gente for ter o jogo final, não vai ser qualquer um que vai conseguir pegar os níveis mais altos de tormento, vai ter que ter muito foco, uma build muito bem pensada, porque realmente o grau de dificuldade sobe muito. Mas o meu problema é nem subir muito, o meu problema é descer muito, né? Porque eu tentei começar jogando no difícil e, cara, eu não conseguia, não conseguia avançar, eu estava apanhando muito e aí eu baixei um nível, né? Então eu baixei para o nível normal, que é como o diabo deveria ser jogado, né? Pelo menos a experiência inicial que você tem. E aí ela ficou muito fácil. Então o gap de dificuldade entre o mais fácil e o primeiro nível de dificuldade, ele é gigantesco, tá? Talvez isso ao longo do tempo a gente consiga desenvolver melhor, também eu estava com classe nova, equipamento novo, eu estava testando coisas novas no jogo do topo interior, porque isso dificulta um pouco a nossa vida. Mas eu realmente estou bem curioso para saber como é que vai ser esse gap de dificuldade conforme a gente for jogando mais e mais. A princípio, adorei o gap de dificuldade porque o desafio me estimula, tá? Mas eu acho que quando esse gap é muito grande, ele pode ficar fácil demais para quem joga no normal, porém frustrante demais para quem não tem tanto tempo para se dedicar ao jogo assim. Então eu acredito que esses pequenos ajustes finos ainda vão ter que ser feitos no jogo, tá? Falando sobre ajustes, eu tive bastante problema com relação a desempenho, o jogo rodou meio mal na minha máquina. Normalmente a gente nem coloca isso em review, porque acredita-se que no lançamento isso vai estar mais polido, tá bom? Eu consegui jogar o jogo no Ultra, mas, por exemplo, se eu colocasse alguma geração de frame, alguma coisa do tipo, o jogo crashava, não funcionava. Então eu espero que realmente eles consertem isso até o lançamento do jogo. Provavelmente com a atualização de drivers e tudo deve funcionar, tá? Mas eu tive esse problema e essa dificuldade. Mas eu realmente acredito que isso não vai afetar a obra final. Beleza? Eu tenho bastante coisa pra lá, né? Eu falei pra vocês. O resumo de tudo é eu gostei. Gostei bastante. Gostei bastante da experiência que eu tive. Queria jogar mais. Tive pouquíssimo tempo, infelizmente. Queria colocar mais coisas aqui no vídeo, mas a partir do dia 8, quando o jogo lançar, a gente vai zerar juntos e aí eu chego nessas partes mais avançadas de uma maneira que eu não estrague a história pra vocês. Eu tenho mais fé ainda que nos próximos 10 anos eu vou jogar Diablo, o que me deixa muito feliz, porque eu gosto muito da franquia, eu gosto muito da história. A história tá bem legal. E eu queria mais. Eu queria mais. Eu acho que esse é o ponto, que eu queria mais. E aí, com certeza, você tá se perguntando, mas e aí, vale a pena? Não vale a pena? Compro ou não compro? Cara, na minha humilde opinião, se você gosta do jogo, então toda temporada eu coloco pelo menos 20 horinhas de jogo, 20, 30 horinhas de jogo, e a partir agora dessa expansão, eu creio que cada temporada eu vou colocar tipo de 30 a 40 horas de gameplay, sabe? Ou seja, pra mim, ele é um jogo que ao longo do tempo ele vai se pagar. Se você joga com frequência, se você joga com seus amigos, se você tem clã, se você gosta de masterizar, cara, assim, prato cheio, tá? Eu realmente acho que vale a pena porque você que já tá acostumado com o loop de rejogar, entre aspas, o Diablo 4, você tende a extrair muito conteúdo dessa DLC. Então, por mais que você compre a versão mais barata dela, eu acredito que a expansão do jogo vale a pena de maneira geral, tá? Ou seja, o jogo mais a expansão, ele fica uma obra-prima. A expansão pela expansão, então talvez você queira só jogar pra ver a continuação da história, só isso, você tem que comprar e fazer a continuação da história, zerar e acabar. Aí, apesar de ter gostado muito da história e dos rumos que as coisas tomaram, apesar de ter gostado muito do novo personagem, eu acho que é um lançamento um pouquinho caro pra fazer só isso, você entendeu? De novo, conjunto, então você, você que jogador de Diablo você é, Patife, toda temporada de Diablo eu volto e jogo mais 50 horas? Irmão, estamos no paraíso, posso dizer tranquilamente. Agora, pô, Patife, fomos zerei lá atrás ou acabei de zerar, peguei o jogo semana passada, acabei de zerar, tô ansioso aí pra DLC pra jogar, pra ver o que acontece na história e parar de jogar, acho realmente um pouco questionável por conta do valor, tá bom? Apesar de ser um conteúdo sólido, é um conteúdo bom, eu acho até que é uma quantidade boa de conteúdo, ainda assim, eu acho que fica muito pesado em questão de preço e o que ela entrega com relação, de novo, main timeline, tá ligado? Eu espero de verdade que tenha muito mais delas porque se tiver, mano, daqui um ou dois anos se tiver mais uma expansão igual a essa, ou seja, mais um personagem, mais um pedaço de mapa e ampliação de história, né? Enfim, não sei por que caminho eles vão, eu vou comprar, sem dúvida, sabe? Tipo, eu vou pegar sem dúvida porque a experiência que eu tive, pelo menos agora, né? E jogando, e detalhe, a experiência, né? Só vale fazer esse disclaimer também. Como a gente baixou uma versão de teste, eu não puxei as Liliths, por exemplo, eu não puxei o mapa, eu não puxei aqueles primeiros pontos que a gente já libera das outras temporadas, assim, o fato de ter puxado, de eu ter tido que baixar uma nova versão do jogo para fazer esse teste, ela também prejudicou para que eu chegasse no endgame, tá? Então, eu cheguei um pouquinho mais fraco do que normalmente nas temporadas eu chego no endgame. ainda assim, o fato da campanha ter sido muito legal e, de novo, o jeito que a campanha ela se amarra com a nova temporada, cara, aí é excepcional, tá? É uma temporada que você que é fã de Diablo, que joga todas as temporadas, você vai jogar muita coisa, porque quando você começa, cara, você tem uma infinidade de conteúdos da nova temporada, né? Que tá muito boa, eu vou deixar o link com todos os detalhes aqui para vocês verem, mas, cara, assim, é assustador a quantidade de conteúdos que tem só na temporada, então, para você que está sem grana agora e não tem como comprar, fique tranquilo a expansão, porque a temporada vai ser muito boa, então, eu realmente recomendo que você teste a temporada, eu acho que você vai gostar, mas, se você está ansioso pela expansão, se você vai comprar a expansão, uma coisa que eu tenho tranquilidade em dizer é que você vai viver uma baita experiência, tá? Você vai poder pular a campanha, você vai jogar uma extensão da campanha, porque é bem satisfatória, mas, para ganhar esse poder, você vai fazendo o conteúdo de temporada, né? Então, para começar a campanha, por exemplo, eu tive que fazer um pouquinho do conteúdo de temporada, ganhar uns niveizinhos para enfrentar as boss fights, enfim, a experiência, de maneira geral, sem muito spoiler, sem estragar muita experiência de vocês, boa demais, espero mais sobre isso, tá? De todo jeito, acredito realmente que você não precisa ter pressa para fazer a compra, até porque ela é pesada. Se você está um pouco na dúvida ainda, mesmo com esse vídeo, eu acho que essa dica pode fechar com chave de ouro, espera chegar a temporada, joga, crie um personagem, vê o que você sente com o seu personagem, mano, ficou com muita vontade, viu a galera, pô, veio aqui na live, ou está em live com esse jogo sair, viu que eu estou jogando de nato espírito, pareceu interessante, aí você pega. Não precisa ter pressa, tá? Mas eu estou muito feliz com o Diablo de maneira geral, o jeito que o Diablo está se moldando e o caminho que o Diablo está tomando. É óbvio, esse vídeo pode envelhecer mal, porque pode todo mundo chegar no endgame e o endgame mais uma vez ser ruim, mas não me parece que vai acontecer, porque o endgame do jogo base já estava muito melhor desde a última temporada, faz um tempo já que o endgame deu uma boa melhorada, e, mano, mais coisa, mais desafio, muito mais novidades foram adicionadas e são novidades que aparentemente vão enriquecer muito o endgame. Endgame esse que eu ainda não joguei, então pode ser que tudo mude conforme a gente for lidando com esse endgame, mas por enquanto, gente, excelente, não tenho pontos negativos com relação a isso, preocupações com relação ao futuro. Eu realmente acredito que isso deixa o jogo mais sólido e eu espero estar, eu espero não, tenho certeza que eu estou certo que a gente vai jogar Diablo 4 por mais uns 10 anos. principalmente se esse caminho for seguido. Muito obrigado pelo carinho de vocês, espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para muito mais conteúdo e obrigado mais uma vez Blizzard pelo acesso antecipado. Dia 8 caiu o embargo, eu faço em live e a gente joga juntos toda essa jornada e um novo Nat Espírito e, mano, a campanha eu não vejo a hora. É nóis, tamo junto, até a próxima, valeu e tchau. Tchau.